Pessoal, vamos falar dos problemas da Argentina com o FMI. Eles estão com dificuldade de fechar um acordo com o FMI, que pode piorar muito a situação por lá. Essa notícia foi sugerida por Bernardo Santos, Seu Madruga e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o FMI e a Argentina estão em negociação para renegociar a dívida externa da Argentina com o FMI especificamente. Tem uma parcela dessa dívida. A Argentina deixou de pagar o FMI lá atrás, em 2018. O FMI fez um acordo de suspensão do pagamento por um período. Mas agora tem que retornar o pagamento e a Argentina não tem dinheiro para pagar. A verdade é essa. Eles estão querendo um jeito de retomar esse pagamento da dívida com facilidades. Como é que funciona esse negócio do FMI? O FMI é um banco internacional cuja ideia é justamente ajudar países que estão em dificuldade financeira. E ele faz isso como? Ele faz isso emprestando dinheiro a juros subsidiados. É barato pegar empréstimo com o FMI. Por isso que é uma coisa positiva. No final das contas, o Brasil durante muito tempo usou o FMI para conseguir conter a inflação e coisa e tal na época do Fernando Henrique. Até o início do governo Inacinho que ele preferiu tirar de dinheiro do mercado pagando juros altos para pagar a dívida com o FMI que era de juros baixos. Então assim, uma besteira isso. Fez isso por pura ideologia. Eu vou explicar por que mais adiante aqui. Não tinha lógica nenhuma. Acabou afundando o Brasil em dívida muito maior, com uma taxa de juros muito mais alta. Quando poderia ter continuado com o acordo com o FMI feito lá pelo Fernando Henrique Cardoso. Bom, e qual que é o problema? O que o FMI exige em contrapartida a essas taxas mais baixas? Não é dinheiro de graça, lógico. Ele exige que você faça uma série de reformas que na visão deles vão evitar que isso aconteça no futuro. No caso da Argentina, o que eles querem, nada mais nada menos, é controle da inflação e diminuição do tamanho do Estado. Adivinha, é o que a gente fala. É o problema da Argentina, como foi o problema do Brasil na época da hiperinflação por aqui. O Brasil sempre teve um Estado enorme, inchado, muito funcionário demais para pouca produtividade no final das contas. E para chegar, para conseguir bancar esse pessoal todo, imprimia dinheiro. Gerando dinheiro, meu amigo, não tem jeito, gera inflação. Inflação não tem, inclusive é engraçado aqui o cara reclamando que o pessoal do FMI, uma das coisas que o pessoal do FMI não gostou foi a apresentação do pessoal do ministro argentino sobre a inflação. Que disse que a inflação é um fenômeno multicausal, que tem várias causas e não está estritamente em aspectos monetários. O pessoal do FMI sabe, não, é o aspecto monetário, é o governo imprimindo dinheiro, é o governo gerando dívida, gerando dinheiro para bancar a sua máquina pública inchada e desnecessária. Então, é isso que acontece sempre. O problema da inflação é esse, é o governo gerando dinheiro demais e pronto, não tem o que dizer. E por que o governo gera dinheiro demais lá na Argentina? Porque lá também eles têm uma máquina pública muito inchada. Parece que 40% do pessoal da força de trabalho argentina trabalha no governo. Eu não sei se a estatística é correta ou não, mas de qualquer forma é uma quantidade enorme de gente trabalhando para o governo. Evidentemente não tem como resolver isso daí. E a outra coisa que o FMI pediu, então, é redução do tamanho do governo e redução da emissão de moeda, nesse caso, proporção para controle da inflação. E aí o pessoal da Argentina fala que não é possível. Por que não é possível? Porque justamente eles querem um Estado inchado. Eles querem aumentar sempre o tamanho do Estado. E é por isso que o Inassin, o PT, esses partidos de esquerda no Brasil, tem problema com o FMI, porque o FMI faz a receita correta. A receita é diminuição do Estado, diminuição dos gastos do Estado, para você conseguir gerir a máquina pública sem ter que imprimir dinheiro e causar inflação. Então, é por isso que o Lula queria acabar com o FMI, porque não queria mais obedecer necessariamente essas regras do FMI. A Argentina, o caso da Argentina, então, eles têm um pagamento grande em março, que eles devem fazer dessa dívida com o FMI, e até agora não chegaram a um acordo. E se não chegarem a um acordo até março, é muito pouco provável que a Argentina consiga pagar essa parcela da dívida. Mas aí o que vai acontecer? Para para pensar. A Argentina já está devendo para um monte de gente, já falou que não vai pagar mesmo. E qual é o problema disso? Tem muita gente aqui no Brasil também que defende isso. Não vamos parar de pagar a nossa dívida externa, que é absurdo, não sei o que lá. O problema é que justamente é aquele negócio, é igual você, como indivíduo, parar de pagar o banco. Pode ser positivo num primeiro momento, afinal você, ao invés de pagar o banco, você faz um churrasco, bebe uma cervejada. Pô, positivo pra caramba. O problema é que depois, quando você precisar do banco para pegar dinheiro emprestado com o banco, você não consegue. E é o que eu falo, o Brasil durante essa crise de 2020, 2021, 2020, 2021 já não teve isso. Na verdade, a crise desde 2014 até 2020, o Brasil teve déficit, ou seja, no final do ano ele não conseguiu bancar tudo que ele precisou de dinheiro. Como é que ele resolveu isso? Pegando empréstimo. Por que ele consegue pegar empréstimo? Porque bem ou mal ele está pagando os juros da dívida, não está em calote. A Argentina, em 2021 a gente já teve superávit, então não teve problema. Mas em tese, se você parar de pagar a dívida, volta e meia, circula por aí um gráfico de pizza mostrando que juros da dívida é uma parte enorme do gasto. Aquilo está errado, aquilo ali é fake news, não sei se você sabe. Mas mesmo assim, se você parar de pagar essa parte, a coisa piora, porque daí o governo não consegue refinanciar a dívida, é muito pior no caso de crise. Então, esse tipo de coisa para a Argentina é pior ainda, porque como eu falo, a Argentina tem que ficar pegando dívida, fazendo novas dívidas o tempo todo. No momento que ela começa a dar calote, é mais difícil você pegar dívida quando você está dando um calote nas pessoas. O pessoal sabe que você não está pagando, por que vai te emprestar dinheiro? Então, é uma situação complicada. Isso daqui, agora, veja, isso daqui é negociação. O FMI tem interesse em resolver o problema lá com a Argentina, a Argentina precisa resolver a questão lá com a FMI, mas é aquele negócio, estão negociando, isso daqui é a estimativa deles de evolução da crise argentina, segundo eles só vão resolver as coisas lá por 2038, 2039, olha que beleza. Ainda vai subir muito mais antes de começar a cair, né? Enfim, o fato é que eles vão acabar chegando num acordo, não se preocupem, vão acabar chegando num acordo. A questão é como é que vai ser esse acordo e isso mostra o problema da fragilidade econômica argentina das políticas de esquerda. Sempre ferram o país. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.